Mas nós treinamos de duas maneiras ontem e nós vamos escolher uma delas. Nós fizemos uma primeira parte com duas linhas de quatro e dois jogadores chegando, o Montijo e o Borges. Depois treinamos de uma outra maneira com os dois jogadores de área juntos. Então uma delas nós vamos escolher para esse jogo importante que nós temos contra o Internacional. Com todas as dificuldades que nós viemos tendo aí nos últimos tempos. Então, certamente uma delas nós vamos escolher. Lá nós fomos melhor que o Internacional, na minha maneira de ver. Perdemos o jogo 2x1, mas fomos melhor que o Internacional e com o Internacional diferente. Com o Oscar, com o D'Alessandro, com o Dagoberto. Está diferente o Internacional. E nós fomos melhor no jogo. Tecnicamente, taticamente, acho que nós somos melhor no Internacional ter a felicidade de ganhar o jogo. Dois erros absurdos nossos. Mas eu acho que o Internacional não muda muito a característica dele. Perdeu algumas peças, mas está aí o D'Alessandro, o Leandro, o Damião. Tem esse menino que está recebendo a oportunidade, o Fred, o Guina. Então, o Internacional tem um grupo já de muito tempo, uma base há muito tempo feita. E não muda a sua maneira de jogar. Então, nós temos que ter, sim, muito cuidado com o Internacional. Temos que ter consistência. Por isso essa dúvida de nós fazermos essas duas linhas de quatro, como fizemos nos dois últimos jogos. Ou se apostamos um pouquinho mais na nossa força ofensiva, com dois jogadores diários. Então, essa é a dúvida que eu vou carregar até o momento do jogo. Com certeza, está sempre marcando gols. Pode ser em rachão, em qualquer lugar, está dando confiança. E se pintar oportunidade, estou preparado psicologicamente e fisicamente também. Então, é procurar aproveitar bem a oportunidade e fazer o que os atacantes estão vindo fazendo. A Internacional é uma equipe que tem muitos jogadores de qualidade, tem que ter muito cuidado com o D'Alessandro. É um time que marca bastante. Então, é procurar sempre estar com a posse de bola e poder sair para desmarcar dos jogadores deles e procurar fazer os gols. Então, é procurar sempre estar com o D'Alessandro. Então, é procurar sempre estar com o D'Alessandro.